Técnico da Copinha do Interior, que é um campeonato esportivo organizado pela Federação Pernambucana de Futebol. Então vamos chamar ao vivo o repórter Patriota Júnior. Patriota, primeiro, o que é essa copinha? Quem participa dela? É o pessoal da base, não é? E o que vai ser discutido nesse evento? Bom dia, Patriota. Bom dia, Mário. Bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Hoje vai acontecer o arbitral em um hotel aqui na cidade de Caruaru. Nesse arbitral vão ser definidos regulamentos, as datas dos jogos da competição, que vai ser para a garotada, para os jovens atletas aqui do estado, do interior do estado também, na modalidade, na categoria sub-18, é a primeira copinha do interior sub-18. Nós vamos conversar aqui sobre o assunto com o Valdênio Santos, que é presidente da Liga Desportiva Caruaruense. Valdênio, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Está previsto para quando o início dessa competição aqui? A primeira copinha, né? No sub-18. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade que acompanham. Está previsto para o dia 20 de agosto a abertura, né? Como você falou, hoje é o arbitral, que vai ser decidido o regulamento, premiação, vai fazer os sorteios também, né? E também a novidade do novo BID, que vai ser nessa competição. E essa garotada de 18 anos aí, para a gente dar uma olhadinha, que foi uma iniciativa muito boa do nosso presidente Jorge Vieira Júnior, que possa aproveitar desses meninos que se destacar no nosso campeonato dos Pernambucanos. Vai ter uma sede só ou vão ser várias sedes ao longo da competição, Valdênio? Vai ser várias sedes, né? A competição vai ser iniciada em Goiânia, mas as suas equipes, cada uma vai ser o seu mando de campo, que vai ser jogos de ida e volta. Vai ter jogo aqui em Caruaru também, já se sabe ou ainda não está definido? Vai ser definido hoje, porque tem equipe que não tem campo. Possa ser que aconteça, que Caruaru ceder alguns jogos. Competições assim, né, Valdênio? São importantes vitrines para a garotada, né? Com certeza. Feito, eu disse a você, essa atitude que o Jorge Vieira tomou, juntamente com outros companheiros, presidente de clube, de liga, para que esses meninos que se destaquem, ter alguma oportunidade no santo, no esporte, no náutico, no retrô, aí vai depender de cada um, né? E essas portas estão abertas, que a gente está precisando muito desses atletas e dessas crianças novas se destacando no agresso pernambucano. E outra coisa também, movimentam as cidades do interior, né? Isso, que também é bom também para o polo comercial, para cada cidade nos dias dos jogos, desse trabalho, porque também vem essa ajuda de custos. Vão ser 20 seleções, né, cidades? Desde a região metropolitana até o sertão. Exatamente, do Recife até o sertão, né? E espero que todo mundo abrace, todo mundo está vendo abraçando, que seja um belíssimo campeonato e seja bem aproveitado. Vai ter algum representante daqui da cidade, Valdênio, nessa edição? Infelizmente, não. A gente teve o convite, mas a Liga, como não trabalha com categoria de base sub-18, tentamos procurar algumas escolinhas, mas o tempo foi muito curto demais para a gente formar. Formar só por formar uma equipe para participar, não é convênio, né? Porque as outras equipes já vêm se preparando, eles já estavam mentalizados, não queriam fazer, aí a gente achou melhor ficar de fora. Hoje, então, vai ser definido questões de regulamento, fórmula de disputa, premiação, já se sabe, não. Vai ser definido tudo hoje, né? É, também não. Isso vai ser decidido tudo hoje no Arbitral, né? E tanto a premiação, como o Feito de Salvo Cê, vai ser divulgado outras coisas também que vai ter aí, outras surpresas que vai ter, né? Que vai ser para melhor para o campeonato. Há já expectativa de competições para outras categorias, sub-17, sub-16, sub-15, para um futuro próximo? Isso está sendo estudado, feito isso a você, a federação agora, principalmente com o Jorge Vieira, está olhando muito esse tipo de trabalho de base, né? Já tem, tem o sub-13, sub-15, sub-17 na federação, mas vai dar uma enfa melhor para que a gente aproveite melhor essa juventude no nosso Pernambuco. Perfeito. Obrigado pelas informações. Valdênio Santos, que é presidente da Liga Desportiva Caruaruense, arbitrar hoje dessa primeira copinha do interior, sub-18, que está prevista para começar no dia 20 de agosto, a abertura deve ser na cidade de Goiânia, na zona da Mata Norte, deve aí percorrer algumas cidades, né? Ao longo da disputa dessa copinha que vai movimentar a garotada aqui do estado. Mário. Obrigado, patriota. Um abraço aí para o Valdênio, né? Então, uma boa oportunidade aí para revelar novos... E aí